Então, pessoal, quando a gente fala aqui de variabilidade da frequência cardíaca e de frequência cardíaca, qual que é a diferença básica aí já pra gente ir se norteando em cima do conceito aqui, tá? Então a frequência cardíaca é o quê? É o número de batimentos por unidade de tempo. Então lembra que na faculdade, até mesmo na escola, diziam que o nosso coração funciona de uma forma ritmada, certinho, e na verdade não é bem assim. O coração, quanto mais caótico ele for, melhor ele é. Então, dentro de uma unidade específica de tempo, o que que a gente vai ter ali? Os batimentos dentro dessa unidade específica. Só que nessa unidade de tempo específica, a forma com a qual esses batimentos, por exemplo, em 60 minutos variaram, é o que vai determinar qual é a variabilidade da frequência cardíaca daquele indivíduo naquele momento. Se ele está sobre uma ação mais predominante, simpática ou parasimpática. Basicamente, a gente vai pensar assim, que um é o acelerador e o outro é o freio. Então, essa questão de quanto mais ritmado o coração for, tudo melhor, esqueçam. O coração, quanto mais caótico, quanto ele mais oscilar dentro de uma variação, de uma unidade específica de tempo, melhor ele é. Mais saudável, mais cardioprotegido, mais apto a receber cargas específicas de treino, ou seja, dose, resposta. Ele recebe a carga, ele tem uma resposta e ele apresenta um determinado nível de recuperação. Mais habilitado, mais apto, ele está para se recuperar entre essas sessões, de modo que ele não tenha um impacto tão grande que demore vários dias para que esse indivíduo realmente possa novamente receber um novo estímulo de treino de moderada a alta intensidade, certo? Então, beleza, vou continuando aqui. Então, pessoal, quando a gente fala dessa parte de modulação do controle autonômico, bem facinho aqui agora, deixa eu ativar a caneta aqui para a gente ir junto. Eu quero só que vocês gravem isso e não fiquem olhando para toda a complexidade da figura em si. Como eu falei para vocês, vamos tentar ser simples, direto ao ponto, para você não começar a bocejar e não falar, nossa, esse negócio é muito complicado. Não, vamos no fácil, vamos fazer as coisas que é o mínimo detalhe que faz a diferença para o seu entendimento do negócio. Eu não estou querendo dizer que trabalhar com a variabilidade é a coisa mais simples do mundo, mas tem detalhes de situações que eu vou mostrar aqui para vocês. que você vai ver que você vai falar, nossa, o conceito é isso, mas e daí? O conceito é isso, você vai entender o que é, mas na sua aplicabilidade prática do seu dia a dia não vai ser uma coisa muito pontual. Então, a gente vai focar em aplicações pontuais para a sua intervenção do dia a dia. É a mesma coisa se aquele professor vem dar uma aula de ergosperometria, aliás, de avaliação da aptidão cardiorrespiratória, vem falar de ergosperometria, de chava, é um monstro na ergosperometria, só que você que está aí do outro lado nunca teve contato com equipamento de ergosperometria, nunca nem fez um teste e nunca vai ter acesso. Então, você vai usar isso aonde? Para que adianta você dominar todas essas variáveis dentro da ergosperometria? É muito mais fácil dominar os protocolos indiretos que tem para avaliar a capacidade aeróbica do indivíduo do que entender a ergosperometria por si só, porque vai ter mais eficiência para você. Então, é assim que a gente vai se focar. Então, dá uma olhada só nesses dois aqui. Quando a gente fala, dentro do sistema nervoso autômono, do parasimpático, o que a gente vê que ele faz com a pupila? Ele faz uma constrição da pupila. E quando a gente fala de coração, de frequência cardíaca, o que ele faz? O parasimpático, ele reduz os batimentos cardíacos. Então, como você está vendo aqui já nessa dica que eu já deixo para você, quando o parasimpático está mais proeminente, aparentemente a gente vai ter o quê? Uma redução da frequência cardíaca, um comportamento diferente do seu coração dentro desse complexo QRS, que é onde estão os intervalos RR, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Quando eu olho aqui para o outro lado, a parte aqui nos olhos, novamente, o que ele faz com a pupila, o simpático? Quando o simpático está mais proeminente, ele dilata a pupila. E o que ele faz com o coração? Ele aumenta os batimentos cardíacos. Então, aqui você já está tendo uma dica seguinte, que o parasimpático, ele é o freio e é aquele que reduz a frequência, que reduz o volume sistólico, que reduz o débito cardíaco. Em contrapartida, o simpático é o que faz tudo contrariamente a isso, é aquele que vai aumentar a frequência cardíaca, ele é o seu acelerador, é o que vai aumentar o volume sistólico, é o que vai aumentar o débito cardíaco. Então, o que você tem que gravar aqui também? Opa, simpático. Lembra aquela coisa que as pessoas falam, luta ou fuga? É aquele que quando você está atravessando uma rua e não prestou atenção direito ali no carro que estava vindo, e o cara buzina, você toma um susto, você tem uma taquicardia, você fica com o coração meio acelerado, dá uma corrida rápida e depois fica aquela adrenalina no corpo. Então, se a gente for observar nesse momento, no seu sistema nervoso autônomo, quem teve mais proeminência nessa ação foi o simpático, ativou mais o simpático do que o sistema parasimpático nesse momento. Então, aqui pessoal, olha que interessante, quando a gente fala do lado simpático e do parasimpático, prestem atenção nesse desenho desse complexo QRS, desse trecho de dados da variabilidade da frequência cardíaca. Então, dentro do complexo QRS, nós temos quem? As ondas R, que é o pico de cada ondinha dessa aqui, que é justamente onde estão os batimentos. Percebam que o lado simpático, ele tem uma ação um pouco mais lenta. Então, quando ele está mais ativo, tendenciosamente o sinal fica com esta característica. Os intervalos RR demoram um pouco mais para acontecer. Quando você vai olhar para o lado parasimpático, percebam que dentro do complexo QRS, os intervalos RR, perceba que o pico de cada ondinha dessa aqui, onde estão os batimentos, ela se repete por mais vezes, em uma menor unidade de tempo, ele está mais ativo. Então, o parasimpático tem essa característica. Então, geralmente, tá pessoal? Geralmente, quando o parasimpático está mais proeminente, provavelmente, esse indivíduo está mais recuperado de uma sessão que ele fez do dia anterior. Para esse, ele está numa condição boa. Geralmente, ele tem o fator cardioprotetor sobre esse coração de uma forma melhor. Então, obviamente, o parasimpático vai ser mais proeminente, principalmente nos indivíduos que têm uma condição aeróbia significativa. Ele vai ter esse desenvolvimento maior dentro dessa ativação do parasimpático. Então, basicamente, é isso que você tem que pensar. E quando o simpático está um pouco mais proeminente, quer dizer que você está numa situação mais estressora. Pode ser que, por algum motivo, dentro de seus estressores psicobiológicos, alguma coisa está interferindo na coleta desse dado ou na resposta desse dado. Então, por isso que é interessante a gente saber como fazer as coletas da maneira correta para ver se não tem situações externas ali naquele momento que estão influenciando aquela medida que não só o estado dela por si só naquele momento. Porque o estado por si só naquele momento, logicamente, vai mostrar isso. Mas será que tem, durante essa medida, você está lá fazendo essa coleta e tem algum tipo de barulho assim, que está te desconcentrando, deixando irritado? Isso vai te atrapalhar na resposta da variabilidade da frequência cardíaca. Então, esses detalhes a gente não pode deixar de descartar quando vai trabalhar com a métrica.